Olá meus queridos, hoje dia 20 de março e nós estamos aqui para mais um dia da nossa partilha do Evangelho Diário, como é bom nos reunirmos aqui neste canal para juntos lermos a palavra e tentarmos entender tudo aquilo que Deus quis nos dizer através dela e Ele sempre quer dizer alguma coisa para nós, é por isso que Ele deixou ela escrita, para que nós pudéssemos lê-la, meditar, partilhar como estamos fazendo aqui e deixar que ela entre no nosso coração e que ela produza frutos dentro de nós, frutos de obediência, frutos de docilidade, de mansidão, frutos de união, de santidade e de perseverança no caminho de Deus. Iniciemos o dia 20 de março, esta sexta-feira, que ela seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos capítulo 12, dos versículos 28 ao 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que estes. O Mestre da Lei disse a Jesus, muito bem, Mestre. Na verdade, é como dissestes. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta parte, onde o Mestre da Lei diz para Jesus, né, amar a Deus de todo o coração é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. É porque tinha muita gente na época de Jesus que comprava um animal, um bezerro, um carneiro e que ia lá fazer oferta no santuário. Mas o coração dele estava longe do Senhor. Ele estava cumprindo com a lei, mas ele não estava fazendo isso do fundo do coração. E quando o Mestre da Lei fala, né, muito bem Jesus isso que você falou, porque Deus ele se alegra mais quando a gente ama a ele de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. E quando a gente ama o próximo que está do nosso lado, e ele se alegra muito mais com isso do que com todos os sacrifícios. Deus, nós estamos na quaresma, é tempo de fazer penitências, é tempo de fazer o sacrifício do jejum. Mas não adianta nada a gente fazer isso se dentro do nosso coração a gente não estiver aberto para Deus. A gente fazer apenas para cumprir. Ah, eu vou cumprir, porque eu tenho que cumprir, porque faz parte, né. Mas não faz sentido. Deus não se alegra com isso. Ele fica feliz quando a gente faz isso de coração. Quando a gente vive isso dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Quando a gente ama de verdade. Então, tudo que Deus quer de mim e de você, é um coração disponível. Um coração que queira amá-lo com todas as forças. É fácil fazer isso, gente? Fala pra mim. Deixa aí no comentário se é fácil. Não é? A gente sabe que nós vivemos neste mundo. E que muitas coisas nos impedem de amar a Deus profundamente. E não só coisas que estão aqui no mundo, mas coisas que estão dentro de nós. Então, que nesta quaresma seja um tempo para a gente abrir mesmo de verdade, sabe, o coração. E amar a Deus com intensidade. Com toda a nossa alma. Com todas as nossas forças. Eu sei que a gente não vai conseguir devolver para Deus tudo o que Ele dá para nós. Porque é humanamente impossível nos igualar a Ele. A gente é um nada. Mas a gente pode oferecer esse nada para o Senhor. E oferecer esse nada que somos nós, tentando corresponder. Nem que for só um pouquinho. ao amor imenso, infinito, que Ele tem por nós. Que hoje, esse dia seja abençoado na Tua vida. E que seja um dia para amar a Deus de todo o coração. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e o Glória. Pai Nosso, que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.